Legendas por TIAGO ANDERSON Porque eu tô dentro de um esquema muito sujo, tá ligado? Hoje em dia eu acho que tu tem que aprender muito mais rápido Porque o universo tem mais rápido, tem informação mais rápido, sabe? Então se tu demorar muito tempo pra entender as tuas atitudes Pode ser que tu nunca mude Porque o mundo tá muito rápido, sabe? Então às vezes tu tem que olhar e dizer, pô, errei mesmo Tchau